Vem Cezinha, bola aberta lá na direita pra Guilherme Pato, ele contra o Ronald, Pato bateu pro gol. O Corinthians, ó, vem o Timãozinho, bateu pro gol, o Richard foi travado. Fica com ela, Emerson, joga lá pra dentro da área, buscando Sandoval, tira Carlos Eduardo, a bola fica viva. Juan Oliveira bate pro gol, defende o Emerson! O Corinthians responde rápido ao gol do Internacional, obriga a Emerson Júnior a trabalhar de novo pra você. De bate pronto, Juan Oliveira, foi buscando, na habilidade, vai carregando o Léo Pereira. Faz o cruzamento pra dentro da área, pro Rafael! O Léo Pereira fez uma jogadaça, o Rafael não cabeçou legal, de novo é pra você, ó. Léo Pereira, na habilidade, sai jogando errado, rouba de novo o Guilherme Pato, valeu a pressão, vem cruzamento, segundo palma, zero, marcando forte, marcando duro, vem Corinthians, vem cruzamento, Sandoval, pra fora! Ação de jogo, lá pra Matheus Monteiro, se manda pelo meio Cezinha, Matheus Monteiro, rabiscou, bateu pro gol, pra fora! Outra vez o Internacional assustou o Corinthians no contra-ataque, o Cué pedalou, encarou, vem cruzamento, bola pro Cauê, ela passa por ele, vê Daniel, ô Daniel! Faz bom passe, olha o Alisson aí, ó, o Alisson, já encarou o Carlos Eduardo, chega bem na cobertura, Léo, aqui desce o time do Corinthians, Cauê, faz cruzamento, Mantua, olha o gol, defende o Emerson! Incrível! Aqui é uma bela defesa propriamente dita, vem o Nicolas, bate pro side, no gol, o Emerson fica viva, tira a volta aí, mas tira a mal, tentou o Mantua, ela parte na defesa, Léo Pereira, no meio do caminho, o Ronald mete o pé na bola, joga pra fora, ela, aliás, é tiro de meta pro time do Internacional, essa ali o Cauê não pode impedir a visão do Emerson, vem o Juan, bate pro gol! gol do Corinthians!